Olá, meus amores! Mais um vídeo de provador pra vocês aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. A gente fez em três lojas. Na C&A, na Render e na Amaro. A gente quer saber o feedback de vocês sobre essas lojas. Então comenta aqui embaixo se vocês querem lojas diferentes aqui no canal. Já deixa o seu like, se inscreve aqui, aciona o sininho de notificações e nos siga também lá no Instagram. Ana da Garnadia Zanini e Mônica da Garnadia Zanini. Bora conferir? Música Meu look de hoje para esse dia quente aqui em Curitiba. Vestidinho de tricoline xadrez bem delicadinho com lastex da Maruá. Uma loja que é minha parceira. Essa é a bolsa da Zara. E estou com a minha papete, meu novo início da Renner. Que eu tô amando. Acessórios, esse colar é da Joy Semi Joias. Uma loja aqui de Curitiba bem antigo. E esse aqui também é da Joy. Os dois são da Joy. Tá mais louco. É isso o lookinho de hoje. Ah, que foi, miga? Estrelada. Eu adorei essa blusinha. Eu achei muito fofa. Eu sei. De blusa que eu gosto, né, Ana? É. Porque ela é franzidinha aqui. Eu já gosto franzido. Decote de coração. E eu gostei aqui da manga, porque ela tem umas preguinhas, mas muito leve, não nada, né? E aqui um elástico. Tá bem na altura aqui, um pouquinho acima do cotovelo. Aí eu achei linda esse tom de verde com essa gente. Verde. Já começou que eu gostei. Com essas estrelinhas atrás. Ela tem lastex, tá? Gente, eu achei até confecção grande, viu, Ana? Eu acho, se eu me engano, eu peguei a M com medo que do busto, eu acho que a P daria. Porque ela tá até assim, gente. Daria o seguinte. Se você quer um pouquinho mais compridinha, sempre pega um número maior aqui. Não quer mostrar muito, né, Ana? Que ela fica um pouquinho mais comprida aqui, tá? Agora, essa calça, gente, eu achei linda. Embora teria que ser 36, não tem 36, gente. Vou pegar 38, tá? Bem bonita essa calça. Bem bonita, gente. Ela tem essa informação aqui. Ela tem um desenho aqui, tá vendo, Ana? Ela forma aqui. Esse desenho eu já gostei. Quem me segue sabe que eu gosto. Um zíper lateral. E zíper embaixo. Ela é mais afunilada, né, Ana? É. E o zíper aqui dentro. Se você quiser também usar aberta, você pode, né? E atrás, ó. Não tem bolsa. Sente falta do bolso, gente. Eu tô procurando ela com a mão, tá? Eu sinto. Eu gosto de calça que tem bolso. Não adianta. Mas, ó, né, Ana? A 36, ó. Sim, ela ficou grande. Tudo poderia ser menor. Teria ser menor. A blusa e a calça. A blusa e a calça. Então, vai. A blusa M teria que ser P. Ela é da Blue Steel, tá 119,90. E a calça, onde tá o valor, meu amor? Ah, tá aqui. A calça tamanho 38, tinha que ser 36. Cortelli, 159,90. É, não precisa ir com a papessa daninha, ó. Nós trocamos. Dá bem que uma viva de papessa, e eu não vou ter que ter a gente troca. Ficou bem legal, porque até combinou a blusa, né, Ana? E eu gostei dessa calça aqui, achei bem bonita. Gostei desse conjunto todo. Um lookinho muito fofo. Olhem só, ficou muito bom o caimento das duas peças. Mas a blusinha é super transparente. Tem que usar com sutiã. Eu só tô com aquele protetor de bico do seio, então, deu uma marcada. Tem que usar com sutiãzinha, senão ele vai aparecer. Vai dar aquela marcadinha. É uma blusinha bem gostosa, parece uma poliamida. Tem esse decote halter neck. Eu amei essa cor de azul, super fofo. E tem outros tons também. Essa tá 59,90. Peguei PP da Blue Steel. Ela dá uma leve esticadinha, mas esse tamanho ficou ótimo. A calça Blue Steel também, quadriculada. Tem bolso. Cintura alta. Ficou perfeita na cintura, ó. Mexiu super bem. Deixou o bumbum bonito. Tem elástico na cintura, o que me ajuda. Porque daí fica certinho aqui na cintura. Ela é pantalona. Ó, tô com o tênis da Mames aqui. Eu achei que ficou muito fofo esse azul com amarelinho, né, do tênis. Achei que combinou bastante. A calça eu peguei PP, Blue Steel. Está sem valor. Se eu encontrar o valor, deixo aí na tela pra vocês, junto com o link. E a regatinha é Blue Steel. E aí, mãe? Ai, gente, nós temos essa blusinha, né, Ana? Nós temos essa no branco. É no branco, né, no off-white? É, no off-white. Agora, olha esse amarelinho, gente. Eu achei muito fofo que ele tem essa informação na conchinha, né, gente? E aí você regula aqui, né, como você quiser. E composta, toda de lastex, né, gente? E composta essa calça no rosa. Tá no rosinha, com a barrinha dobrada, com bolso, né, gente? Bolso de faca, né, Ana? Não, mas tem bolso frontal, na verdade. Frontal é frontal. E aqui, ó, dois bolsos. Olha, vocês, tem bastante bolso. Com vocês bolso, eu gosto. Eu gostei. E coloquei com a papete também, ó. Com o look bem colorido, né, amiga? É. Eu gostei, gostei desse look também. Tá, vamos ver os preços, meu amorzinho. A calça tá R$139,90, tamanho R$38,00. Bixi, eu acho que R$38,00 teria por causa do melhor doce. É, ficou um pouquinho larga. Ah, blusinha tamanho M, o valor dela, não sei onde que tá. Blue Steel R$69,90. O tamanho M tem que ser M, porque esse lastex é bem justo, tá, meninas? E aí, eu peguei esse vestido, que eu achei bem interessante essa proposta dele de ter as aberturas, né, esse cut out. Ele tem um elástico na cintura, que deixa bem certinho aqui. A única coisa, eu achei um pouco amplo demais a parte de cima, tá? Ele é bem soltinho em cima, vocês podem ver como ele fica larguinho aqui no busto. Mas eu achei um vestido bonito, gostei desse tampa fundo preto com essas flores nesse tom mais apagadinho. Tem botão aqui, ele tem dois botões, três botões, na verdade. Só que é um botão falso, você tem que ficar pela cabeça. Mas é super tranquilo de vestir. Ó, atrás, como que ficou. Comprimento midi. Ele tá custando R$239,90 e ele é da Marfino. Eu acho que ele é um botão, vou conferir o tecido pra vocês. Ah, aqui, gente, esqueci de falar, ele ajusta, tá? Essa parte embaixo do, né, que parece um top, ajusta. Mas aqui ele fica soltinho, vocês podem ver. E aqui, na amarração, ele tem essa pedrinha de acrílico. É, ele é 97% algodão e 3% de elastano. Gente, estamos dando sorte hoje na série A, porque, olha, gostei desse lookinho, achei que vixou super bem. Peguei um top que tá super na tendência, esses tops de paetê, brilho, né, tá super em alta. Todas as lojas estão fazendo. E eu não achei nenhum, não tinha achado nenhum ainda pra provar pra vocês, né, que fosse do meu tamanho, que eu achasse legal. E aí eu peguei esse rosa, ele é furta-cor, paetê meio holográfico, assim. Eu acho que tinha outra cor, mas eu não tenho certeza disso, então, não vou saber dizer. Mas esse rosa tá lindo, ele tem um decote quadrado, a alça dele é um pouquinho mais larga. E olhem atrás, ele só tem um botãozinho e fica aberto, bem estilo gringo, né. Esse top eu não sei quanto que ele tá... Ah, tá aqui. Já vou ver o valor. Eu peguei o tamanho PP, tá. O top tá 99 e 99 tá 100 reais, né, gente. Vamos arredondar. E aí eu coloquei com a calça trapinho, né, que o papo se detesta, esse estilo de calça rasgada. Mas eu achei que essa calça ficou muito bonita no corpo. Ela é uma wide leg, ó, wide leg clochard. Ela tem a cintura de elástico, então ela ficou perfeita na minha cintura. Aqui ela tem bastante de cinto, ela é mais desbotadinha. Tem esse rasgão aqui no joelho. E do outro lado também. Ah, essa é aquela calça que paga a promessa. É uma barra dela bem comprida. Tem que usar com saltinho ou fazer barra pra usar com tênis, né. Ó, atrás como é que ela ficou no bumbum. Essa calça tá com 149,99. Eu peguei tamanho 34. E eu peguei uma outra calça pra mostrar pra vocês com esse top rosa que eu acho que vai ficar muito bonito. Gente, olha ela. Verde lima com azul. Verde lima com azul, gente. Eu achei... A lingerie está errada, tá. Vou dizer que tá marcando pro pão de cereça, né. Mas eu achei a proposta, olha. Ou seja, uma fenda. Ele é redondado aqui, né, gente. E eu gostei com essa camisa no lima, né, Ana? O que você achou? Ah, eu adorei essa camisa. Ela é mais... Ela vem aqui, tá, gente. É que eu dei um nó pra aparecer o modelo da saga. Ela tem um elástico aqui, ó. Tá? Atrás, ó. Vem mais pra cá, meu bem. Isso vira de novo. Pode até ser um número menor, talvez, né. É, porque ela é uma malha, né. É uma malha. Um número menor, tá, né. Ela dá uma marcadinha pra gente, essa saia. Ela dá uma boa marcada. É. 149,99. A mamãe podia ter pego o P. Eu acho que o P ficaria melhor. É, eu também. Porque como ela é uma saia que estica, aí a P ficaria melhor. E a camisa, 129... É, 130. Tamanho M. Acho que a M ficou boa, né. A M, sim. Porque senão a P ia não deixar de botão. Eu achei legal. Ela tem um tênisinho com o bimboi. Ó. É, na verdade, seu tênis é um pouco mais alinhado. É, sim. Mas ficou legal. Ficou legal, né. Tudo nas cores. Ah, ela tá muito ousada nas cores. Gente, tem. Gente, a calça que eu falei pra vocês. Mas, assim, eu acho que eu preferi com jeans mesmo. A calça ficou muito caída. E essa calça, eu acho que ela fica bonita quando ela fica a cintura alta. E só esse recortezinho, assim, sabe. Dá uma equilibrada, né. Já que tem pele aparecendo. E eu perguntei aqui se tinha 34. Mas eles falaram que ela começa a partir do 36. Porém, eu acho que usando com outro parte de cima. Tipo, uma t-shirt. Ficaria mais legal. Combinaria mais com essa calça. Eu achei bonita. Ela é um tom rosa chiclete. Tem bastante de cinto. Aquelas aberturinhas laterais. Essa calça, ela está custando... R$179,99. Ó, ela é bem pantalona. Eu tô com a papete, né, gente. Mas teria que ficar com salto. Ó, imaginem com salto. Bom, meninas. Aí, pra finalizar aqui na C&A. Coloquei um pouquinho mola praia. Eu fiquei bem curiosa pra ver. Eu tava em busca de uma saia que eu vi no site. Preta. Nesse tecido chifon. Só que eu não encontrei aqui, infelizmente. Aí eu peguei essa opção de saia. Pra usar com os meus bores que eu comprei. Mostrei em vídeo de comprinhas pra vocês. E eu gostei bastante. Esse bore, que é o maiô, na verdade. Mas você pode usar na cidade mesmo, né. Com uma saia, com shorts. Ele é da coleção da Ludmilla. Ele tem essa telinha que parece um arrastão. Um arame aqui. Que deixa o peito bem desenhado. Tem um bojo que dá pra tirar. A alça dele é regulável. Fica um pouco mais cavado nas costas. Ó. Achei que ele ficou bonito no corpo. Ele tá custando R$179,99. Eu peguei o tamanho P. E aqui embaixo ele também tem esse detalhe de furadinho, né. De vazadinho. A saia eu vi que é da Preta Gil. Na coleção dela, né. Da linha. Uma parceria com ela, provavelmente. Tem umas listrinhas. No dourado. Esse babadinho. Super lateral. Fica com essa fendinha na frente. Atrás um pouco mais comprida. E ela é transparente. Mas assim. Pra usar na praia, gente. Eu acho que tá ótimo. Ó. A coleção. Não sei. Não tô conseguindo ler. Além dos mares, tá. Além dos mares. Tá R$189,99 essa saia. E aí. O que vocês acharam desse look em moda praia? Gente, ó. Tô pronta pra ir. Um passeio. Fim de tarde com a bolsa da Mamis. Brincadeiras à parte. Vou mostrar pra vocês esse vestido aqui da Mari. Que eu achei super bonito. Ele é assim. Eu acho que ele fica ombro a ombro mesmo. Não tem tempo. É. Ele não dá pra usar assim. A não ser que você fique estrangulado. Ele é ombro a ombro mesmo. Olha que legal esse detalhe do braço que fica. Esse elástico. E eu achei que vestiu super bem no busto. Aqui ele tem zíper lateral. Fica bem acenturado. Comprimento midi. Olha aí atrás. Lindo, né, Mari? Lindo. Quando eu vi no cabide eu achei que ficaria legal em mim. Olha que lindo. Gente, esse vestido eu peguei no PP. A Amaru tem o EPP. Mas pra mim não tá o EPP. Porque eu tenho o busto, né? Eu tenho mais peito. Então tem que ser o PP. Tá R$279,90. Tá bom? A cor dele é azul. Eu não tô conseguindo ler. Azul jeans. Achei lindo esse tom de azul. Tô bem. Gente, na falta, né, de conseguir provar aquele topinho. Que eu falei pra vocês que o EPP aqui da Amaru não me serve. E eu não consegui chamar o convendedor pra pegar pra mim o tamanho menor. E eu peguei o top que a Mami mostrou pra vocês. Esse preto. Só que eu fiz uma amarração diferente. Trancei ele na frente, né? Deixei esse X na cintura. E dei uma torcidinha em cima. É um top bem legal, versátil. Só que esse é M, né? Pra mim teria que ser o P ou o P. Aí deixei ele cruzado nas costas também. Pra compor com esse shortinho de linho. Que eu achei super lindo. Ele é um shortinho dos lilás. Ele tem essa cintura clochar, botão aqui dentro. Aí ele ficou um pouco solto. Então eu dei uma franzida aqui com o cordão que vem. A dobrinha italiana. Tem bolsinho e faca. E ele ficou assim no bumbum. Eu peguei o tamanho 34. E esse shortinho ele tá custando... 179,90. Ah, não é 34 não, gente. Minto. É 36. Não tinha 34, eu acho. Olha a blusinha que eu tinha pego. Era essa aqui. Que eu acho que ia ficar lindo. Um look monofromático. Essa blusa de corpete com mangas bufãs. Mas enfim, não deu certo. Vou mostrar pra vocês da mesma forma o valor dela. Ó, o mesmo valor dos shorts. Bom, gente. Estou encerrando o vídeo sozinha hoje. Mas eu vou falar pra vocês um dos meus favoritos. Na Renner, o meu favorito foi aquele vestido com abertura lateral e estampado. Na C&A foi aquele top de paetê. E eu também amei aquele look bitwear. Que era uma saia branca com um filetinho dourado e o body branco. E na Amaro foi aquele vestido azul ombro a ombro. E o seu favorito, qual que foi? Comenta aqui o favorito. Tanto pra mim quanto pra mamis. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever aqui no canal. E nos seguir lá no Instagram também. Ana da Aranzolini e Mônica da Aranzolini. Beijos. Até o próximo vídeo.